O bilionário Elon Musk e o candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, conversaram na rede social X sobre imigração ilegal e o trabalho do presidente democrata Joe Biden. O diálogo começou com atraso devido a um ataque cibernético em massa contra a plataforma. O que havia sido anunciado como uma conversa sem limites, conversou mais de meia hora depois do previsto e vários usuários não conseguiram ouvi-lo ao vivo, criando uma situação embaraçosa para os dois magnatas. Musk atribuiu o problema a um tipo de ataque cibernético conhecido como de negação de serviço, desenhado para sobrecarregar os servidores de uma empresa e derrubar um site. Trump criticou a imigração ilegal e voltou a prometer a maior deportação da história dos Estados Unidos em meio a alegações falsas de que o grande fluxo de imigrantes durante a administração Biden aumentou os índices de criminalidade. O republicano também aproveitou a entrevista para especular sobre um sistema de defesa antimísseis baseado em um sistema parecido ao utilizado atualmente por Israel. A mudança climática foi minimizada na conversa entre os bilionários. O ex-presidente foi banido do Twitter depois que milhares de apoiadores dele invadiram o Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021. Mas Musk reativou a conta de Trump após comprar a plataforma e mudar seu nome para X. O crush é o ex-presidente! O verão do Twitter é só de mais by natural, essencial! A